E agora no programa Brasil e Pauta, participação da rádio Banda B de Curitiba, no Paraná, com Denise Melo. Alô, Denise, bom dia. Bom dia, bom dia, presidente do SEBRAE. Aqui no Paraná, de acordo com o censo da taxa de sobrevivência das micro e pequenas empresas no Brasil, 70% das empresas aqui superam os primeiros dois anos. Foi ampliado o teto do Super Simples, a burocracia também foi um pouco aliviada, mas ainda... E aí, presidente, para um empreendedor abrir uma empresa, é tudo muito complicado, uma via cruzes, bombeiro, prefeitura, meio ambiente, polícia, etc., e demora muito tempo. O senhor teria algum caminho mais curto, alguma orientação para quem está abrindo empresa hoje aqui no Brasil? Olha, você tem razão, a gente... Bom dia aos ouvintes aí de Curitiba, bom dia, Denise, é um prazer estar falando com vocês. Quero dizer que, de fato, a gente tem melhorado o ambiente legal, quer dizer, a conquista do Super Simples, a recente ampliação dos seus tetos, a questão do parcelamento das dívidas, há uma série de mecanismos que têm melhorado o próprio crescimento da economia, a geração de emprego e renda cresceu, a gente tem a nova classe média consumindo, então, há ampliação dos nossos mercados. Acho que a gente deve procurar o Sebrae, acho que o empresário tem, a partir do Sebrae, facilitações aí, informações que são fundamentais para acelerar os procedimentos de formalização. Temos também hoje uma grande inovação, que é a abertura online das empresas. O empreendedor individual, o EI, pode diretamente, em 10 a 15 minutos, online, se inscrever e se tornar um empreendedor individual. Hoje isso já é online, é uma grande experiência. Mais de 1 milhão e 600 mil brasileiros já se formalizaram com empreendedores individuais, acessando o site específico dessa coisa, www.sebrae.com.br. Isso tem acesso direto ao site da Receita, em 10, 15 minutos ele se formaliza. Deus queira que a pequena empresa também possa se formalizar desta maneira, online. Esse é o avanço que a gente quer. A rede, sim, tem tido avanços de quebrar a burocracia. Agora, se tiver qualquer dificuldade, o Sebrae pode se intermediar e dar as informações necessárias para que ele possa abrir o seu negócio. O importante é ser formal, que isso amplie os mercados, procurar uma das sedes do Sebrae. O Sebrae tem sede espalhadas por todo o Paraná, não só em Curitiba, mas em várias regiões do Paraná. Há uma sede do Sebrae ou as entidades associativas do comércio, dos serviços e da indústria para que ele possa ter os instrumentos de facilidade. E procurar as oportunidades, ter um bom plano de negócio, saber exatamente quais são as capacidades necessárias para que ele possa ter sustentabilidade. Nós, ontem, divulgamos o índice de sobrevivência das empresas. O Brasil tem melhorado esse índice. Estamos na faixa de 73% de sobrevivência das micro e pequenas empresas até dois anos. É um índice muito compatível com os países desenvolvidos. O Brasil tem melhorado, fruto, inclusive, não só do treinamento, do aumento da escolaridade, da capacitação empresarial, mas também da melhoria do ambiente, tanto econômico como legal. E eu espero que a gente possa dar prosseguimento. Curitiba sediará os Jogos da Copa do Mundo também. Tem oportunidades em várias cadeias produtivas. O Sebrae tem trabalhado nesse sentido para que a gente possa fortalecer os micro e pequenos negócios que são os principais geradores de oportunidades e de empregos na economia brasileira.